Mas, assim, essa proteína a gente tem que dar uma reduzida nela. Tem que tirar um pedacinho ali, que isso daí vai facilitar a vida. Porque a gente também tem que levar em consideração que excesso de proteína, quando ela não é utilizada, ela acaba se tornando gordura. Porque eu botei ali todo o processo metabólico dentro do meu organismo e não utilizei, ela simplesmente vai entrar na via de neoglicogênese e vai acabar produzindo glicose. E essa glicose vai ficar ali perdida no organismo e basicamente o que é perdido no organismo, ele não vira, não sublima nem nada, ele vira gordura.